E olha só, a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil. É o que revela o mapa da violência do sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde. Os tiros nas paredes são apenas as marcas mais evidentes da violência sofrida por essa mulher que não podemos mostrar o rosto. O suspeito de fazer os disparos é o ex-namorado dela que fez graves ameaças. Ele falava que ia rapar minha cabeça, ele falava que iria me estrupar, falava que iria matar toda a minha família, cortar minha língua, cortar meus braços, cortar meus dedos. E isso eu entrei em desespero, né, ao ponto, eu cheguei até o ponto de tomar uma caça de evolutivo inteira para querer tirar minha própria vida. O agressor está preso por conta de descumprir as medidas protetivas e manter contato com a ex-namorada. E ela é apenas uma das milhares de vítimas da violência. Segundo números do mapa da violência feito com dados do Ministério da Saúde, a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil. Entre 97 e 2007, mais de 41 mil foram mortas. E a cada 10 homicídios, um tem motivos passionais. Para se livrar de um relacionamento doentio e das agressões, os especialistas afirmam que a primeira medida que precisa ser tomada pela mulher é procurar uma delegacia como esta. Quem vive calada e esconde as agressões pode se tornar refém por anos. Ela começa com uma simples ofensa moral, que infelizmente ainda é socialmente aceita em nossa sociedade. E essa agressão, ela tende a se agravar até chegar a uma lesão corporal grave e até a morte dessa mulher. A lei Maria da Penha não estabelece apenas punição aos agressores. As autoridades também devem oferecer assistência às vítimas. Ela conferiu um panorama completamente diferenciado a partir de sua edição, porque ela conferiu realmente mecanismos de repressão a esse tipo de violência. A primeira orientação que a gente dá aí única é que ela tenha coragem e faça denúncia. A partir da denúncia, ela vai ter toda uma rede de enfrentamento a esse tipo de violência, a seu dispor, para que essa situação possa ser modificada. Este advogado criminalista lembra ainda que tramita no Congresso Nacional um projeto que prevê a reforma do Código Penal. Se as mudanças forem aprovadas, homicídio com motivação passional poderá ser considerado qualificado. Tornar automaticamente o crime passional como hediondo, ou até mesmo como qualificado, que é o que traz especificamente o princípio da lei, não vai ser de forma automática. Não me parece que vai trazer uma coisa ligada diretamente à outra, mas sim que cada caso, como hoje ocorre, vai ser analisado independentemente. Ou seja, tem que continuar analisando caso a caso, se é qualificado ou não. E a partir do momento que passa a ser qualificado, também ele se torna hediondo. Uma punição ainda mais rigorosa, já que a violência contra a mulher deixa marcas profundas. Tenho medo, eu me sinto ainda coagida, né? Eu me sinto ameaçada até que se resolva essa situação.